Alma minha gentil que te partiste, um soneto de Luiz Vaz de Camões. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá, na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecerte alguma coisa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perderte, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Música Música Amém.